Você já ouviu falar de marketing digital e não sabe o que é? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Vilar e você está no Fiquei Digital. Hoje eu vou falar sobre marketing digital, que é a dúvida de muitas pessoas. O que é marketing? Marketing é você fazer a propaganda do seu produto, do seu serviço, divulgar a sua marca, divulgar a sua empresa. E digital? O que é digital? Digital é você fazer propaganda através da internet, utilizar as mídias sociais, utilizar o seu Facebook, o seu Instagram, o seu WhatsApp, o seu site, o seu YouTube. Então, tudo isso é digital. Então, marketing digital seria o quê? Você fazer a propaganda da sua marca, do seu produto, da sua empresa, a sua propaganda através da internet, das redes sociais. Hoje em dia, a internet é muito importante, ela consegue atingir muitas pessoas. Então, é legal que você faça essa conexão com as pessoas através da internet. O alcance é muito grande, então você tem resultados enormes. Então, você não pode deixar de fazer a propaganda, divulgação do seu trabalho através das redes sociais. Você montar uma estrutura, o Facebook, o Instagram, o site. Então, você tem que utilizar isso. Antigamente, o marketing era só feito através de boca a boca, você divulgar para as pessoas através de cartão de visita, folhetos. Então, ainda existe esse tipo de marketing. Ainda as pessoas fazem marketing dessa forma. Só que também existe a internet. Você não pode deixar com que a internet fique para trás, tá bom? No seu negócio, você tem que utilizar a internet para isso também. Crie na internet uma conta profissional para o seu Facebook, profissional da sua empresa, da sua marca, o Instagram, o WhatsApp, que seja profissional. Todas as mídias sociais, tá? O seu site, o seu blog, tá bom? Para divulgar a sua empresa. Faça marketing digital através das suas redes sociais. É isso, pessoal. Utilize a internet para divulgar os seus produtos, os seus serviços. Faça marketing digital. Se você gostou desse vídeo, clica no botão, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Aqui tem vídeo toda semana. É isso, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.